Grita não, suma-tugru-sense! Eu grito sim, porque eu sou feliz! Pipo! Ai, 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 ai! Pipo! Episódio 6 Letras em Liberdade Podcast Bovinoletras e Asas Urbanas Poemas de Carlos Amarilha Poema retirado do livro Bovinoletras, da página 70 Express Coração Este projeto foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e Governo Federal. Gostaria As muitas já cantadas recebidas. Ah, gostaria de dizer pra você as frases que o poeta do mundo afora há milhares de anos já produziram. Mas, o que eu quero mesmo lhe dizer é como eu acho você linda. E não é apenas a sua beleza física, a orelhada de meiguice e ternura, mas esse jeito seu de ser gentil e educada. Sua maneira de andar, falar, sorrir, de olhar. Tudo em você me fascina. A sua forma de ser, ter um encantamento especial. Portanto, amiga, o que faltarem palavras bonitas, sobra em sentimentos nobres e sinceros, fraternos e amigo. Seu eterno admirador. Letras em liberdade Poema para ser ouvido Querido, tudo de bom Gosto de batom Rosa, verde Jardim de neon Assuncion, concepcion Subindo Porto, porto, mortinho Pirol, pirou, pintou Bagre, saboado Pesque, pague Homenagem do boi Com letras Ouça O podcast Da poesia Carlos Amarilha Para agradecer a nossa lida Maravilha Conhecer você Episódio 6 Episódio 6 Letras em liberdade Asas para a imaginação Asas para a imaginação Poesia Poesia Pessoa Apressada Apressadamente cruza o sinal Fechado Tudo certo Letras em liberdade Palavras Palavras Que formam ideia ideal De pertencimento humano Que o planeta Terra azul Seja de todos os seres humanos E não de máquinas E não de máquinas Letras Camponesas Do bairro chique Que o poeta convida Para passear Em um mundo imaginável De Cidrolândia Nova Alvorada do Sul Itaporã Maracajú E Viema Bataguaçu Bataiporã Piraporã Itaporã Maracajú Tantos tatus De matos Muito grosso Do sul De mato grosso Do sul Poesias Sul Mato grosenses Podcast Pouca nenhuma Muita polca Chamamé Arueira Cruzaltina Anhandu Rio Verde Panambi Itaú Tantas estradas Que a boiada passou Poema literato Da página 67 Do livro Glovino Letras Publicado em 2008 De Carlos Amarinha O poema literato Escritor Contador de sonhos Maravilhas Divinas Tintas Amor Belezas Bebidas Surradas Batidas Sentidas Ódio Tristezas Poluídas Talento Virtude Capacidade Colocada em letras Harmonizando temas Manias Bem-vindas Bom dia Escreve em todos Tempo em tempo Nos pensamentos Ensinamentos Ensinamentos Do dia Limpe com os lenços O computador O celular A tecnologia Magia Imagina Do poeta Ler Fazer Saber Lida Linda Poesia Querida É gostosa Ser O novo Vem Bem Amém Tem Infinito Definido Na metáfora Em continuidade A arte Em busca Da própria Utopia Asas Asas Da Imaginação Palavras Jogadas Cantadas Em união Asas Asas Urbanas Para A Imaginação Poema Vem Poema Vai Poema Tem Poema Sai O que Vem Na Telha E os Cambalos Poema Anjo Poderoso Página 13 Do livro Asas Urbanas Ah, se eu tivesse o poder De fazer você se apaixonar por mim Ai meu Deus do céu Como eu seria pequeno demais Este poema, Anjo Poderoso, por mais que você fosse um mágico, um anjo, um bruxo Que você tivesse o poder de você andar na rua, de você estar em um baile Ou você estar em uma sala de aula, você olhar para aquela pessoa e dar um clique e ela se apaixona por você Aí o poeta imaginou, ele falou, ai meu Deus do céu, ele queria isso, ele queria ter esse poder Mas aí depois ele imaginou e ele chegou à seguinte conclusão Ai meu Deus do céu, como eu seria pequeno demais, que graça vai ter Que graça é essa de você clicar, de você imaginar e dar um clique como uma varinha Uma varinha da bruxa, que tudo acontece, tudo faz Não é bem por aí, o amor, o amor é uma coisa química O amor são de dois adultos conscientes Por isso que o poeta, Anjo Poderoso, ele faz uma autocrítica Como ele seria muito pequeno se ele tivesse esse poder Porque o importante no amor é a conquista O importante no amor é a confiança O importante no amor são as coisas responsáveis de dois adultos conscientes Este projeto foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc Da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal Se está ouvindo o poeta Carlos Amarilha Não percam o episódio número 7 Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Agradeço de coração aos ouvintes do podcast Carlos Amarilha Legenda por Sônia Ruberti